Meu amor, você está esperando um filho que pode nascer a qualquer momento. Uma mulher grávida de nove meses não pode ficar se expondo desse jeito. Eu sei, mas eu queria ajudar o Daniel. Eu queria muito poder ajudar. Claro, você tem que descansar, cuidar da nossa filhinha. Você não pode fazer nada pelo Daniel. Você não viu que o juiz acolheu o pedido da promotoria? Para não considerar seu depoimento, você não pode fazer nada, só pode rezar. O que não sabe é que eu vou pegar aqui. Calma, 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 calma. Ai, por favor, me ajuda. Sou policial, rapaz. Não é assim que a banda toca, não. Quietinho aí, hein? Sozinha, Morena Gostosa. Não se preocupe, já arranjou companhia. Vem comigo, Morena Gostosa. Você não se atreva a ameaçar. Nós estamos a poucos metros do fórum. Você vai se dar mal, hein? Calma, Morena. Primeiro, olha para o seu lado. Tá vendo? Você vai ser uma moça bem educada ou prefere levar um tiro nos corno agora dessa? O que você quer? Entra nesse carro. Vem comigo. É maluco. Não! Não! Seja aqueles carros, vai. Não perdi o visto. Não, 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 não. Está sendo sequestrado. Vai, vai, vai! Ai, meu Deus, as cobras são. Mãe, isso vai embora pra isso acontecer. O que é isso, Moreno? Tu tá se sentindo mal, cara? Tu ainda não viu nada. Tô grátis, animal. Tô grátis de nove meses, não tá vendo? Tô sentindo as contrações do parto. Sentiu um remédio que dá jeito em dois de contra-sóio. Girinho nos viola e pronto. Santo remédio. Meu Deus, deixa a minha filha nascer. Tu resolveu ter um filho agora? Os contra-sóio são irregulares. A minha filha vai nascer. Pior que eu não posso nem te matar agora, cara. Se eu ter coragem de matar uma mulher grávida, uma mulher grávida que tá prestes a dar luz, o que vai nascer? O problema não é esse. O problema é que nós estamos sendo seguidos no táxi. O senhor, ele tá atrás da gente. Se eu te alonco agora e depois ele me pega, eu tô frio com ele. Não perde aquele carro, pelo amor de Deus. A minha mulher tá grávida. Ela tá sendo sequestrada por esses caras, vai. Ah, meu pai, eu tava levando as conhecidas minhas pro fórum pro julgamento do doutor Daniel Abelá. Agora o senhor tá no meu táxi nessa situação, pelo amor de Deus. Peraí, eu conheço o senhor. Você é aquele policial doutor Júlio da Barra. O senhor já esteve lá em casa, tá lembrado? Você aproxima o máximo que você puder daquele carro ali, vai. Vamos, né? O senhor já esteve lá em casa. O senhor pode até não ser, entendeu? Mas você, Morena, você não. Você pode encomendar sua alma que você vai partir. Não. Faz o que você quiser comigo. Mas deixa a minha filha nascer. Depois você pode fazer o que quiser. É isso, é isso que eu vou fazer. É isso. Acelera, Valão! Alô, Luísa. Oi, Júlio, o que que manda? Tô numa situação muito séria, Luísa. A Diana foi sequestrada pelo Miro, aqui perto e fora. Eu tô aqui num táxi atrás deles. Eu preciso de reforço. Urgente, entendeu? Não, já tô mandando. Pra onde? Estamos aqui no alto da Boa Vista, indo direção à Barra. Bloqueia todas as entradas e saídas. Luísa, pelo amor de Deus. Você sabe que o Miro falou que ia matar a Diana. Entendido. Boa sorte, Júlio. Acelera, acelera. Vamos perder esse cara de vista, vai. Deixa comigo, doutor. Segura aí que o táxi do padilhar vai voar, mas esse bandido não vai fugir. E aí, Morena? Melhorou? Barulho de janela. Contração é assim mesmo. Vai, volta. Eu já disse que vou dar um jeito nesse teu sofrimento. Aê, a contração vai e não volta nunca mais. Preste atenção, animal. Não vai pegar bem pra você matar uma mulher grátis porque você tá tendo um filho. É, é isso mesmo que eu vou fazer, meu. Você é pior que o animal. Você é um monstro. Você tá por fora, Morena. Monstro, pede. Ai, eu tô fugindo. A minha filha. A minha filha vai nascer. Vou nascer. A minha filha. Ela é a nossa cora de novo. Não desistiu. Desiste. Desiste. Deixa eu vir. Eu vou tentar dar uns tempo pra trás. Eu decidi que desiste. Ah, minha filha vai nascer. Não é possível, meu Deus. Dentro desse carro, eu tive batido, descobrido, sequestrado no meio de uma perseguição. Não pode ser. Cala a boca, morena gostosa. Até grávida, você fica deliciosa, sabia? Tava doido pra tirar a minha favela pra me divertir, um santo, mentira. Gabi, vai tirar. Tá precisando atirar na sua mulher, doutor. Maluco, eu vou atirar no pneu deles. Chegada, Daniel. Estão tentando acertar no pneu. Ah, criança, não sei. Tá um espelho aqui do lado? Vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus, essa pessoa por um tris. Sai, 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 sai. Vai atrás dele, não perde ele em vista. Seu mulher tá tendo um filho naquele carro, vai. Saco, eles não me desistiram. Vem que arranjar um jeito de me livrar deles. O Júlio, ele vai até o inferno, mas ele não vai desistir. Ele vai tentar me encontrar, desgraçado. Me solta. Cala a boca, morena. Grávida, sequestrada, parindo. Ainda consegue me encher o saco, porra. Fala sério, ninguém merece, porra. Desiste, meu. Desiste que você tá ferrado. Porra, o Sumi pode até me levar, entende? Pode até me prender. Mas se eu vou te levar comigo, moro? Não, não, não. Tudo bem? Tudo bem. Deixa o meu vinho viver. Tudo bem, cara. O que é isso, morena? Tirou a calcinha? Minha filha tá nascendo. No banco do cara. Desgraçado, o juradeira continua atrás da gente. Eu vou te levar agora, morena. Não. Não, não me mata não, cara. Não me mata não. Pelo amor de Deus, pensa na tua mãe, meu irmão. Pensa nela. Minha mãezinha. O que é que tem minha mãezinha? Pensa no que ela te diria agora. Respeita essa vida que tá querendo nascer, pelo amor de Deus. Não faz isso. Essa criança não tem culpa do que tá acontecendo. Você também tem filhos, não tem? Sou pai, sim. Tem sete filhos. Seis machos e uma moça. Tem piedade. Deixa essa criança vir ao mundo. Deixa essa vida nascer em paz, pelo amor de Deus. Essa criança não tem nada a ver. Não tem culpa dessa guerra louca que mata a gente dos dois lados. Dos dois lados. Pelo amor de Deus, me deixa sair desse carro. Pelo amor de Deus, deixa ter o meu filho em paz. Sabe o que que tem essa guerra? Qualquer maluco inventou que a coca, que é usada pelas tradições indígenas da América do Sul, tava proibida. Coca mata. Droga ruim. Qualquer droga. Pelo amor de Deus. Me leva pra uma maternidade, me leva pro hospital, ou deixa o Júlio me levar, por favor. Tu vai achar que vai ser fácil assim. Agora tu vai ter que me ouvir. Guerra besta. Guerra besta. Por que será que eu não posso vender meus produtos pros maluco que é se drogar? Por que isso tem que virar uma guerra? Uma guerra que só serve pra matar a gente. O que é agora tua coisa, filho? O que é que vai te matar agora? Te matar bem na hora que tá dando a luz? Eu acho que agora eu tô parendo, eu não deixo aqui pra ela. Eu acho que agora eu tô vendo. E essa vez você se safunda. Da próxima não vai ter perdão. Freia, freia! Vai! Vai! Eles estão saindo. Pagaram a na coçada. Eu mato se eles deram um tiro nela. Mato! Ela está nascendo. Ela está nascendo. Está nascendo, nossa filha. Eu vou levar uma realidade. Não dá o tempo. Não dá. Tem que nascer aqui mesmo. Não, não vai nascer. Eu sabia que isso ia acontecer um dia, meu pai. Muito obrigado. Vai nascer. Vai nascer um bebê dentro do meu táxi. Que lindo! Que lindo! Segura um pouquinho mais só, meu amor. Só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. Não estou conseguindo. Não vai dar tempo pra gente chegar na maternidade. Ah, pai, não vai dar tempo, meu Deus. Calma, meu amor. Eu estou aqui com você, tá? Ai, dói. Está doendo. Eu não vou conseguir. Eu não estou conseguindo. Bala o carro. Vai. E o hospital? Ela vai ter um filho aqui mesmo. Não brinca comigo, pelo amor de Deus, seu Júlio. Não brinca comigo. Por favor, seu Padilha, para o táxi. Nós vamos fazer o parto aqui mesmo, dentro do carro. Vai ser mais fácil com o táxi parado. Para o carro. É mesmo, seu amor. Eu não vou aguentar. Vem cá, vem cá, Diana. Eu vou de marcar. Espera. Coragem, Diana. Eu estou aqui do seu lado. Não vai acontecer nada, tá? Te prometo. Eu acho que eu vou morrer. Não fala besteira, Diana. Não fala besteira. Você passou por tanta coisa. Você escapou de tanta coisa. Tanto tiroteio, tanto bandido, tanta perseguição. Deus escapou de tudo isso. Ele não ia deixar você ir embora agora. Ele não ia deixar você ir embora agora, porque... Você vai ter a nossa filhinha. Vai ter o milagre da vida, meu amor. Você está enganada, viu? Ele só vai você de todos esses perigos. Porque você vai viver a maior aventura da sua vida. Você vai ser mãe, meu amor. Eu sou você para me dizer coisas tão bonitas numa hora dessas. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Deixa eu te falar uma coisa. Olha... Eu fiz muita... Muita borrada dessa vida. Eu fiz... Faz hora... Uma coisa eu aceitei. Foi ter escolhido você... Pra ser o pai da minha filha. Comecei a ter a minha vida depois que eu conheci você. Você foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, tá? Júlio... As contrações eu estou sentindo de novo. Calma, calma, calma. Ela está vindo. Me ajuda. Respira, respira. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Vai nascer, meu Deus. Vai nascer. Essa criança vai nascer no meu... Calma, meu Deus. Calma. Calma, pelo amor. Não sai. Vai sair. Meu Deus do céu, Jesus amado. Faz essa mulher ter essa criança e ficar tudo bem. Meu Deus do céu. Não sai. Meu bebê tem sofrimento. Respira fundo, meu amor. Respira fundo. Vai. Não. Eu não acredito que a minha filha vai nascer dentro de um táxi. Você quer tentar ir pra maternidade? Não. Não dá tempo. Não dá tempo. Como é que a gente vai cortar o cordão umbilical? Calma, calma, calma. Não pode, não pode. É muito perigoso cortar o cordão umbilical. Vamos ter que levá-las ligadas ao hospital. A senhora pode pegar a infecção, teta, não sei lá. Não tem que ter chegado. Agora vai. Agora vai. Vamos se preparar que vai nascer agora a criança. Estou vendo a cabecinha. Espera aí. Segura. Segura, Júlio. Não deixa ela cair. Estou vendo a cabecinha dela. Estou vendo a cabecinha dela. A nossa Julianinha, meu amor. Está aqui, meu amor. Não está aqui. A nossa Julianinha, meu amor. A nossa Julianinha. A sua bolada é toda, mamãe. Vai. 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 Eu vou fazer tudo nessa vida. Para que você seja muito feliz. Como você. Muito feliz. Vamos, Padilha. Vamos para o hospital. Rápido. Ai, filha. Eu sabia. Eu sabia que um dia nasceu. Nasceu. Nasceu uma criança dentro do meu táxi. Obrigado, meu Deus. Tia Lindo. Tia Lindo. Tia Lindo.